Música 50 mil ciclistas vindos da capital de outras regiões do país vão passar por Santos neste domingo, 1º de dezembro, dia do Pedal Anchieta, o segundo maior evento de cicloturismo do mundo. Moradores de Santos e ciclistas de todo lugar, fiquem atentos à programação que a gente separou para evitar transtornos na hora de sair de casa. No domingo, a rodovia Anchieta vai estar fechada para a chegada e saída de veículos. O passeio ciclístico começa às 8h30 da manhã com saída do quilômetro 12 da rodovia. Por isso, os motoristas que precisarem subir a serra vão ter que ir por São Vicente e acessar a rodovia dos imigrantes. Aqui na cidade, a Avenida Martins Fontes, sentido São Paulo, também vai estar fechada. Quando os ciclistas chegarem na entrada da cidade, ali perto do Peixe, vão ter apoio e recepção da Polícia Militar, Guarda Municipal e CT para irem à primeira parada, que é aqui na Rua São Bento, no Valongo. Chegada oficial do passeio. No centro histórico da cidade, os ciclistas terão uma estrutura com água, banheiros, equipe do SAMU, som informativo e música. Além de poder apreciar o nosso patrimônio cultural e prestigiar o comércio da região. Depois, para a galera que quiser curtir a praia, de meia em meia hora, a equipe da CT vai fazer um comboio para guiar os ciclistas com segurança pelas Avenidas Valdemar Leão e Pinheiro Machado, até chegar no Emissário, aqui no José Menino. É importante seguir as rotas indicadas pelos agentes para não correr riscos de acidentes. E se você é morador de um dos bairros próximos ao Caraú, evite trafegar pela região até as 4 da tarde. Para você saber todos os detalhes das interdições e rotas alternativas para ciclistas e motoristas, é só acessar o site da Prefa, que está aqui na tela. E mais um alerta importante. Esse ano não será permitido o embarque das bicicletas na rodoviária. Por isso, depois de aproveitar esse dia de muitos quilômetros percorridos, fique atento na hora de voltar para casa. Serão três bolsões para ônibus e vans. No caso das linhas regulares, um será na rua Tuiuti, no Valongo, e o outro aqui, em frente ao Emissário. Já para quem vai voltar de fretado, o ponto de encontro é na Praça Mauá. Santos e você participando de mais um grande evento pela saúde e pelo meio ambiente. Nós, Santistas, estamos de braços abertos para receber você e a sua bairro. E aí E aí E aí Obrigado.